Música Caríssimos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos, no capítulo 16 do Evangelho de São Mateus, nós temos um momento muito importante no ministério de Jesus, que aconteceu lá em Cesareia de Filipe. É uma passagem que nós já rezamos, já meditamos, é quando Jesus pede aos discípulos o que o povo pensa dele. Ainda não havia uma clareza com relação ao seu messianismo, com relação à identidade de Jesus. E ele se dirige para os doze e faz a pergunta para vocês, quem sou eu? E Pedro responde em nome do grupo. É uma profissão de fé. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Logo após esta profissão de fé, depois tem o primado de Pedro, Jesus dando essa autoridade de ele ser essa liderança muito importante na igreja, nós temos o primeiro anúncio da paixão de Jesus. Eu vou ler para vocês o que ele diz. Veja bem, irmãos, Pedro fez uma profissão de fé muito bonita, mas quando Jesus fala dessa experiência da paixão, que ele devia ir para Jerusalém, que iria sofrer nas mãos das autoridades, Pedro, ele tem uma reação estranha, que Jesus é duro com ele. Vai para longe de mim, Satanás. É uma palavra forte. É esse espírito do mal que quer perverter o seu projeto. Quem não aceita o caminho de Jesus, torna-se pedra de tropeço. Olha o que Jesus fala. Ele havia acabado de falar para Pedro, tu és Cefas, e sobre essas Cefas, tu és Pedro, e sobre essa pedra, irei construir a minha igreja. Agora ele diz que Pedro é uma pedra de tropeço, porque ele não pensa as coisas de Deus. Antes, Jesus fala, elogiando Pedro, dizendo que ele havia dito aquilo porque o Pai revelou para ele. Agora ele não pensa as coisas de Deus. Logo a seguir, Jesus diz assim, Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O messianismo de Jesus, então, culmina na cruz. São os riscos da missão. A cruz é uma consequência da obediência e da fidelidade de Jesus ao Pai e ao projeto de vida que ele veio anunciar, que é o reino de Deus. O que adianta ganhar a vida ou ganhar o mundo, como Jesus fala, e perder a vida? Seguir a Jesus, irmãos, é uma adesão pessoal que implica também renúncias. Às vezes nós temos muitos apegos, mas o Salmo diz assim, que o amor de Deus vale mais do que a vida. A nossa vida é importante, as nossas coisas são importantes, a nossa família, o nosso trabalho, a nossa igreja, enfim, tudo é importante. Mas o amor de Deus vale mais do que tudo isso, vale mais do que a vida. Então, a cruz, ela se torna resultado de um compromisso que nós temos com essa vida, com esse reino que Jesus veio anunciar. Na liturgia da palavra, irmãos, o profeta Jeremias, ele partilha a sua experiência vocacional. Ele foi seduzido pelo Senhor. E mesmo diante da dureza, dos sofrimentos, das perseguições e da tentação que ele tinha de largar tudo, de desistir do caminho, ele sentia interiormente uma força ardente da palavra de Deus e ele se entrega à missão. Essa mesma força que nós devemos sentir é o Espírito que nos conduz. O discípulo é aquele que assume esse caminho com fé, esperança e caridade. E com confiança também carrega a sua cruz. Não é a cruz de um sofrimento pelo sofrimento, mas como consequência de uma opção de amor, de vida, de solidariedade, de serviço que nós fazemos. São Paulo tem um ensinamento muito importante na Carta aos Romanos. Ele fala do verdadeiro culto espiritual, que agrada a Deus, que é da vontade dele, que é bom, o que é perfeito, é não se conformar com o mundo, com o pecado do mundo, com seus erros e oferecer-se sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Irmãos, esse é o nosso caminho de santidade. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso.